I've been watching you And I think of you I want to be your lady Tô segura Só tem mais uma Por que não? Segura Vem com nós padrinho Quase Quase que eu tomava Vai 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 Mais um pouquinho mais um pouquinho Nossa O que é isso? 3 na rua! A gente pede fora para destruir a 14 mil horas! A gente pede fora para destruir a 14 mil horas! Estou usando sua sua vida! A Biccaria, um S thi você pode sair as 1 em 2 a 3! E era só uma certa! A CIDADE no primeiro lugar! É hum, a Biccaria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PICCALIA! É hum! O cara tem animado por um VEGIL Vou voltar lá Dá um bisu Ó 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